Pra você que fica comigo no Cidade Alerta, agora eu vou trazer uma reportagem completa sobre o homem mais procurado pela polícia em todo o estado do Paraná nesse momento. É isso mesmo, o nome dele é José Tiago Soroca. Ele é suspeito de ser um serial killer que já matou pelo menos três homossexuais em Curitiba e também em Santa Catarina. É um psicopata violento que tá solto, tá nas ruas e que pode voltar a matar a qualquer momento. Nessa reportagem, você de casa vai entender quem é esse homem, o que tá por trás desse assassino, por que ele quer matar esses jovens, o que ele faz. É uma reportagem completa sobre o homem mais procurado do Paraná. Reportagem na tela. José Tiago Correia Soroca, de 33 anos, é o homem mais procurado pela polícia neste exato momento. Por anos, José Tiago morou em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba. Lá, ele conheceu uma jovem, casou e teve um filho. No bairro onde morou, muita gente se surpreendeu com o rumo que a vida de José Tiago tomou. Quando o senhor viu na notícia na televisão de que ele tava matando todo mundo, o que o senhor pensou? Surpreendeu. Surpreendeu? Surpreendeu, não parecia que era ele. Um pouco antes de entrar definitivamente para o mundo do crime, José Tiago levou a vida de um homem trabalhador. O ex-sogro chegou a construir uma casa pra ele. Fui lá, comprei, os caras estavam vendendo, fui lá, comprei a casinha, coloquei eles lá dentro. Fui lá, construí a casa, eu construí. Tá vendo? Não dá pra entender, cara. Ele jogou tudo fora? Tudo fora. Não dá pra entender. Pai de dois filhos, uma criança de sete anos e outra de quatro, José Tiago não aparece para ver os filhos faz tempo. Eu acho que ele nunca se preocupou com ele, né? Porque a hora que não passou, passou um aniversário com o filho, eu acho que... De quatro anos, ele passou. De quatro a um, ele passou. E o filho às vezes pergunta pelo pai? Direto. Ao ser expulso da casa do sogro, José Tiago foi para Colombo. Lá, ele se envolveu com o tráfico de drogas. E ali, começou sua vida no mundo do crime. José Tiago foi preso um dia depois de roubar um motorista de aplicativo. No momento de aflição, eu precisava levar esse veículo, né? Até certo ponto, porque meus familiares em si, na verdade, até eu, estava correndo risco. Eu creio que eu tenha puxado ele para fora do carro nessa situação e eu acho que eu devo ter apertado um pouco a mais. Ele chegou até a apagar ali no momento. José Tiago não ficou muito tempo preso. Ganhou o direito de responder ao processo em liberdade e agora começou a matar. Trinta pessoas foram ouvidas na DHPP. Há relatos que em 2018 ele tentou matar um homossexual. Mas só agora, em 2021, que José Tiago mostrou toda a crueldade. Ele teve essa frieza de falar para a vítima, enquanto ela estava sob seu poder, de que ele era o coringa. A vítima até o questionou. Ele falou, eu gosto de matar. Eu mato porque eu gosto. A primeira vítima dele foi Davi. O enfermeiro trabalhava no Hospital do Trabalhador. Conheceu José Tiago pelas redes sociais. Imagens mostram a chegada do assassino na casa da vítima. Ele permaneceu no apartamento de Davi algumas horas. Depois de matar o enfermeiro, José Tiago fugiu em direção ao Parolin, carregando uma bolsa com pertences da vítima. Uma semana após matar o enfermeiro, José Tiago volta às redes sociais. Cruza o caminho dele, o estudante de medicina Marco Vinícius. Natural do Mato Grosso, Marco estudava aqui em Curitiba e morava sozinho. Ao entrar no condomínio com facilidade, ele repete o mesmo ritual, de conquistar a vítima, terminando em asfixiar e depois com a morte do estudante. Ele trata bem a vítima no primeiro momento e daí ele pergunta como é que a vítima gosta de praticar sexo, se tem alguma preferência. A vítima explica do jeito que gosta. Ele pede para que a vítima tire a roupa, fique de costas para ele, ou seja, deixa a vítima bem fragilizada, bem vulnerável, no momento em que ele aplica o Mata Leão. Essas imagens do dia 11 de maio são as últimas imagens de José Tiago. Ele entra num condomínio, no bairro Bigurrilho, aqui na capital. O objetivo era matar mais uma pessoa que ele conheceu pela internet. Mas neste prédio, a pessoa conseguiu se livrar dos braços do agressor, lutou com ele e José Tiago fugiu. Não descartamos a possibilidade de terem outras vítimas, seja consumadas ou tentadas. Já recebemos informações aí de que possivelmente ele atacou outras pessoas, a grande maioria aí desses outros casos aqui na cidade de Curitiba. José Tiago Correia Soroca está foragido. A polícia sabe que ele ficou escondido no Parolim. Após a repercussão do caso, José Tiago foi expulso do bairro pelos traficantes. José Tiago, então, escolheu um hotel, onde passou uma noite. Ele saiu do hotel devendo R$ 23,00 e simplesmente desapareceu. 18h26, a gente segue acompanhando esse caso, esperando que a polícia consiga o mais rápido possível tirar de circulação esse serial killer. Qualquer novidade a gente traz para você aqui no Cidade Alerta.